Uma competição de crossfit, ela move desde alunos iniciantes a profissionais de alto rendimento. E para alguns o objetivo da competição de crossfit é ser o primeiro, vencer outros oponentes. Para a maioria dos participantes é vencer a si mesmo. Uma competição de crossfit, ela move desde alunos iniciantes a atletas profissionais. Um dos objetivos das competições é levar o atleta a avaliar as suas condições físicas. Muitos atletas têm como objetivo a melhora do teu rendimento vencendo oponentes. Outros não. Outros procuram uma competição de crossfit para vencer a si mesmo. Que é uma das maiores filosofias do crossfit. Por isso o crossfit ele acaba integrando a modalidade a todos. O crossfit ele é para todos, qualquer um. Em cima disso, uma competição de crossfit, ela é organizada por categorias. Vai de iniciante, intermediário e avançado. Isso faz com que qualquer aluno que tem interesse em participar de uma competição possa ser avaliado. Hoje nós temos mais de 200 alunos treinando conosco. Normalmente o que acontece? O aluno quando ele adquire uma experiência no treinamento, ele sente a necessidade de se desafiar. Toda aula de crossfit o aluno faz treinos que ele se desafia. Ele a si mesmo, ele a um parceiro que está treinando lá. Depois que o crossfit lançou o Open, ele fez com que muitos praticantes sintam a necessidade de participar de competição. E você não precisa ser um atleta profissional para participar de um evento, de uma competição. Esse fim de semana nós participamos do Reno Games. Lá nós tínhamos desde atletas, iniciantes, atletas que participaram dos regionais, atletas que participaram do TCB, que é uma das principais competições da região. Temos o Todeiro, teve a Caroline, que é uma paraguaia que participou da seletiva dos regionais. Como que nós organizamos o nosso grupo? Os alunos despertam interesse pela competição, eles são separados da turma. A gente monta o chamado grupo de competição. Então a gente monta uma equipe. Esse grupo ele é monitorado diferente do restante da turma. Então eles são preparados para o evento competição. Então a pessoa que procura o crossfit, ele não vai ser incluído em grupos de competição. O objetivo é diferente. Então isso faz com que a gente direcione o aluno por categoria. Então nós temos alunos com experiência avançada, que participou da competição na categoria amadora, que era uma das mais altas, e alunos iniciantes que também iniciaram a prática. Nós tivemos alunos que iniciaram conosco há dois, três meses e já participaram de uma competição. Então o aluno precisa ter algum lastro de atividade física para ele poder falar assim, não, eu quero participar de uma competição. O Rino Games, ele foi o maior evento de crossfit já realizado, já organizado por um bote de crossfit de Foz do Sul, aqui na região. Ele contou com a presença de mais de 300 atletas. Então, tiveram atletas que vieram de Curitiba, de alto nível, atletas do Paraguai também, atletas que treinam há mais de 10 anos crossfit, atletas que dependem do crossfit. Essa ascensão do crossfit no mundo faz com que as pessoas despertem mais o interesse das pessoas em organizar eventos como esse. Isso fortalece mais ainda essa comunidade do crossfit, que vem crescendo a cada ano. Essa competição, ela teve um nível altíssimo quando se diz respeito aos atletas profissionais. Os atletas RX, por exemplo, nós tivemos atletas RX que representaram a nossa região no TCB, que é o principal campeonato brasileiro de crossfit, que é o Todeiro. E tivemos também na categoria feminina um atleta que conseguiu classificação para participar dos regionais. É uma atleta paraguaia. Então, o nível da competição, ela foi muito boa, muito alta. Nós tivemos os melhores box da região participando desse evento. Isso fez com que o grau de dificuldade para se colocar atletas nas finais foi muito grande. Então, foi uma competição que foi dividida por, aconteceu nos dois dias, sábado e domingo. Então, você tinha que ser provado no sábado e no domingo de manhã, se qualificar para você participar de uma final no domingo à tarde. Então, as cinco melhores equipes participaram dessa final. Cada categoria teve média de 20 a 25 equipes. Então, foi bem concorrido. Nós contamos com a participação desse evento de mais de 20 box de crossfit da região e do estado. O Crossfit Medianeira, ela foi a segunda ou terceira, eu acho que foi a segunda ou terceira box que inscreveu mais atletas. Então, nós preparamos esses atletas mais de 10 semanas para esse evento. Então, nós pensamos com muito cuidado em como seria essa preparação, porque além de levar os alunos para degustar dessa competição, foi carregar o nome do nosso box e cada dia mais fortalecer. Nós temos uma equipe de competição que vem crescendo aqui dentro. Então, nós unimos essas pessoas que tinham interesse a esse grupo de competição. E comparado com todos os outros box que também têm esse tipo de trabalho, nós fomos muito bem. Todas as categorias que nós inscrevemos, atletas, nós recebemos pódio, nós tivemos troféus. E as categorias e as equipes que a gente não recebeu o troféu, elas ficaram ali. Quarto colocado, quinto colocado, sexto, oitavo. Então, a nossa classificação do evento em si foi excelente. Então, assim, nós não perdemos para nenhuma box da região. Estamos ali de igual para igual com todos eles. Graças a um trabalho realizado junto com a nutricionista, toda a dedicação dos alunos, o empenho. Os horários de treino deles eram seis horas da manhã, uma hora e meia de treino por dia. Então, foi todo um trabalho orquestrado para ter esse fim. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao empenho e a participação de todos os alunos. Nós fomos alguns parceiros durante essa preparação. Tínhamos duas nutricionistas, a Jânio e a Nathiele, a Marmitaria Fit. E parabenizar todos os atletas pelo feito. E, com certeza, nós da CrossFit Medianeira ficamos muito contentes. E, cada vez mais, a gente vai tentar integrar mais pessoas nesse grupo. Então, nós convidamos você a vir fazer uma aula experimental para você ver que o CrossFit, ele é para todos. Quebrar aquele paradigma de que o CrossFit é ficar tombando pneu e se pendurando em corda. Então, tem toda uma filosofia por trás. Eu tenho dois cursos da CrossFit, sou o coach level 2, o único da cidade. Tenho um curso de levantamento olímpico, também o único da cidade. Então, você pode vir com confiança. Se você tem qualquer tipo de limitação, hernia de disco, tem 50, 60 anos, você é capaz de fazer uma aula de CrossFit e ver resultado.